Javier Milley, o Bostonaro da Argentina se acovardou. Primeiro debate na TV Argentina. Olha só, Javier, Javier, você lembra muito Bostonaro, que era um leão nas TVs, na internet, um leão dos teclados, na verdade, no final de contas, não passa de uma gatinha angorá. Que vergonha. Ainda bem que a Argentina e seus argentinos estão começando a enxergar melhor e não vão passar pelo mesmo erro, se Deus quiser, que passou o Brasil. Quatro anos de atraso custou muito caro para o Brasil. Vamos lá, gente, vamos ler, vamos ler sobre os candidatos e peço a vocês para lerem o ano de 2024, nas eleições municipais.